Preste atenção, eu não estou falando de uma toalha jogada em cima da cama, eu não estou dizendo sobre uma comida salgada demais, eu não estou falando de um filho que tirou nota baixa, eu não estou dizendo que uma sogra que chegou sem avisar, eu não estou falando de alguém que ficou desempregado, não, eu estou dizendo que uma mulher fica grávida e seu marido ainda não tocou nela, pensa se fosse você, pensar isso com a mulher do Zé, é mole, imagine agora, tu está noivo, casa pronta, lua de mel paga, casamento tudo certinho, os padrinhos já compraram tudo, roupa, e você descobre que sua noiva está grávida, o que é que você ia pensar? O Espírito Santo engravidou ela. E sabe o que mais me intriga? É como é que Maria vai contar isso para o José? Pensa, o José chega, Maria fala, José chega aí, vou falar uma coisa para tu, eu estou meio grávida, o que é isso mano? Tranquilo José, vou te contar como é que essa gravidez aconteceu. Estava eu aqui em casa, chegou um anjo de repente, e falou que eu ia ficar grávida. Ô irmão, com todo o respeito a Maria da Penha, se minha mulher fala que está grávida do Espírito Santo, ou ela aparece para defender ela, ou esse negócio vai dar um rolo. Maria tenta explicar sim ou não? Sim ou não? Não, ela fica quietinha. Aprenda umas lições para viver em família e principalmente no casamento. Tem coisa que é melhor fechar a boca. Não tenta explicar, porque tem coisa que não se explica. Tem gente que quer explicar o inexplicável, e acaba gelando com fumo. Maria ficou quietinha. Quem foi que engravidou ela? Então ele que resolve essa pendenga. O José começou a achar que estava sendo traído. Está confuso. Falou, poxa, não vou denunciar a Maria de adultério, senão ela vai morrer apedrejada. O que é que eu faço? Vou embora. Quando ele está em sonho, o anjo apareceu e falou, Zé, Maria está grávida. E não é de outro homem não, é do Espírito Santo. Entendeu? Suas suspeitas são corretas. Grávida, grávida, mas muito grávida. Mas o Zé levantou e fez tudo conforme o Espírito Santo. Se nós esperarmos um pouquinho, se nós tivermos espiritualidade, maturidade, para esperar só um pouquinho, às vezes dá tempo do anjo. O problema é que tem gente que é tão temperamental que quando o anjo chega, acabou. A briga. Mas eu vim, pois é, chegou atrasado. Então, preste atenção. Quando eu observo este casal, eu vejo a maturidade de alguém que é capaz de resolver problemas que não se explicam. Como é que explica TPM? Vou sentar aqui e a senhora me explica. Por que é que do nada, um belo dia, durante o mês, a senhora fica irritada, esquisita, temperamental. Você é parente de Fred Kruger. E, seu marido disse, mas agora mesmo você está... Quem é você? Sai desse corpo. Ele não te pertence. O que é isso? O nome disso é hormônio. Que parece muito com demônio. Mas não é, é só parecido. Escute só. Dá para explicar sim ou não? Não. Como é que um homem explica falta de atenção? Você esqueceu do nosso aniversário de cruzamento. Ele fala, lembrei ontem menina, mas hoje eu esqueci.